bom dia, tudo bem com vocês? então tá bom, pessoal assim, iniciando as nossas atividades de hoje eu peço para vocês que se inscrevam no nosso canal do youtube e ativem os sinos de notificações, assim vocês vão ficar sabendo sempre que um vídeo for postado, tá? Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre determinação de ordens, a gente não vai abordar todas, mas aquelas que a gente julga serem mais importantes para um profissional da agronomia, então a gente vai discutir isso, tanto focando mais insetos de importância agrícola, tá? tanto insetos, ordens que apresentem insetos benéficos, quanto ordens com insetos que são considerados para... então vamos lá, o que a gente vai ver hoje? uma breve introdução e já temos que encarar a caracterização de ordens e combinar uma atividade prática para ser entregue semana que vem, dia 7 de outubro, ok? então vamos lá, pessoal, como introdução, a gente já viu que é muito importante para a ciência que todos os seus vivos sejam identificados e agrupados com outros indivíduos de características comuns a gente já viu que alguns pesquisadores ao longo das últimas décadas introduziram classificações básicas para os seres humanos e elas têm diferentes níveis e esses níveis cada vez mais são mais inclusivos, agrupando indivíduos cada vez mais semelhantes até nós chegarmos a um nível de espécie um desses níveis que é relevante para nós diz respeito às ordens, tá? e vai ser nesse nível que nós vamos focar nessa conversa de hoje então assim, quando a gente observa vários indivíduos alguns se parecem moscas, outros se parecem abelhas outros se parecem vespas nós chamamos isso de mimetismo e é muito fácil de confundir mas uma característica todos eles têm em comum se nós observarmos aqui, nós temos apenas um par de asas então todos os indivíduos que apresentam um par de asas eles pertencem a uma ordem, a ordem diptera diptera vem de duas, ptera, asa então todos os indivíduos, independente da forma que se apresentarem mas apresentarem um único par de asas são denominados dipteros pessoal, e por que eles são dipteros? por que eles têm apenas um único par de asas? na aula da semana passada, quando a gente estava conversando sobre morfologia de insetos lembram? a gente estudou o tórax e a gente ficou sabendo que o tórax apresenta três regiões pró, meso e metatórax para o tórax nós temos o primeiro par de pernas meso tórax temos o segundo par de pernas e o primeiro par de asas e no terceiro segmento torácico, o metatórax nós temos a inserção do terceiro par de pernas e além disso, o segundo par de asas só que uma situação acontece nos dipteros esse segundo par de asas, ele sofre modificações, alterações e essas asas, elas se transformam no que nós chamamos de alteres ou balancos simples elas não tem função de voo mas tem a função de auxiliar o inseto dando equilíbrio durante a atividade de voo então pessoal, todos os dipteros têm duas asas apenas um par essa é a característica básica para agrupar os indivíduos dentro dessa ordem a gente já pode identificar também que nós temos aqui pernas ambulatoriais asas, primeiro par de asas membranoso isso aqui já é conhecimento adquirido só que muitas vezes, pessoal o segundo par de asas, os alteres ou balancos não são tão nítidos eles são mais discretos mas todos os dipteros apresentam essa característica tranquilo? pessoal, do ponto de vista de importância os dipteros têm tanta importância para a ordem para o pessoal da medicina humana, medicina veterinária e também agrícola a gente vai discutir mais apropriadamente isso quando a gente abordar especificamente a ordem mas eles são importantíssimas pragas agrícolas quem, por exemplo, nunca viu um bicho na sua fruta normalmente esses insetos pertencem à ordem diptera isso aqui são larvas de diptera no Brasil, pessoal nós temos duas espécies de mosca que são extremamente importantes que causam danos muito sérios para a agricultura as moscas do gênero anastrepha e gênero ceratitis olha aqui novamente primeiro par de asas, lembranosa segundo par de asas, transformados em anteres ou balucins o que essas moscas fazem? por que elas são importantes do ponto de vista agrícola? essas moscas aqui, as fêmeas têm um ovipositor que é essa estrutura dentro dessa ovipositor aqui nós temos um acúlio como se fosse a agulha de uma seringa ela vai introduzir essa estrutura o acúlio que está dentro do ovipositor dentro do fruto vai romper o tegumento e dentro da polpa desse fruto ela vai colocar ovos desses ovos vão eclodir os lagartas que vão se alimentar da polpa e vão inviabilizar esse produto para consumo ok? a gente vai abordar isso mais pra frente quando a gente conversar de díptero mas tem um inente que é uma ordem extremamente importante do ponto de vista agrícola só que além de indivíduos que causam dano os dípteros também apresentam ou possuem alguns insetos com características de predação que nem no caso dessa mosquinha aqui olha só, o primeiro pardeado é membranoso segundo pardeado é transformado em halteres ou balancins a forma imatura desses indivíduos essas larvas elas apresentam como característica que são indivíduos predadores então dentro dos dípteros do ponto de vista agrícola nós temos insetos que são tanto praga quanto insetos que são predadores tranquilo? característica da ordem um par de asas sendo o primeiro par de asas membranoso, funcional e o segundo par de asas ele é transformado em halteres ou balancins não exercendo a atividade de voo tá? pessoal, e essa ordem aqui? olha que maravilhosa que ela é são insetos extremamente pequenos e eles apresentam como característica as asas apresentando longas franjas então todos os indivíduos que tem essa característica eles são denominados ou pertencem à ordem tisanóptera tisanóptera tisanus vem de franja ptera de asa tá? pessoal esses indivíduos aqui a gente já está vendo aqui as três pernas de pernas ambulatoriais asas franjadas tá? e o que eles têm qual a importância agrícola desses indivíduos? eles são sugadores picadores eles são triquetas lembra o que é triqueta, pessoal? eles causam dois tipos de dano o primeiro dano nós chamamos de dano direto e o segundo dano de dano indireto ou dano primário e dano secundário tá? guardem essas palavras porque elas vão ser muito importantes na vida de vocês daqui pra frente principalmente quando vocês forem fazer disciplina de manejo integrado de pragas então o que acontece? dano direto a gente já sabe que eles são triquetas então eles introduzem o estilete nas plantas eles rompem células e sugam esse líquido posteriormente a gente vai mostrar os danos causados por esses indivíduos então esse seria o dano direto mas existe um segundo dano que muitas vezes pode ser pior que o primeiro que é a transmissão de patógenos para plantas então a importância agrícola deles como praga causando danos diretos devido a alimentação e danos indiretos devido a transmissão de patógenos ok? característica do grupo asas franjadas tá? com longas certas tranquilinho, pessoal? olha só então apresentou asas franjadas pertencem à ordem tisanóptera um outro grupo muito importante do ponto de vista agrícola lembram desse tipo de asa aqui, pessoal? uma parte dela rígida e outra parte membranosa é uma asa do tipo M-hélitro a gente viu isso na aula passada todos os indivíduos que apresentam asas em M-hélitro pertencem à ordem hemiptera primeira parte da asa rígida parte final da asa membranosa característica de hemiptera que vem de M-meio ptera asa ok? pessoal aí você fala assim ah Alex mas tem indivíduos que não apresentam esse tipo de asa sim tem há muito tempo atrás quando fiz a graduação tipo 2007 2008 nós tínhamos além da ordem hemiptera nós tínhamos uma ordem denominada de homóptera dentro da ordem hemiptera nós tínhamos um grupo de percevejos e eles faziam parte dessa ordem e todos eles tem essa característica todos os percevejos tem asa em M-hélitro entretanto com o avanço da ciência a facilidade de se realizando estudos moleculares o pessoal descobriu que aqueles antigos homópteras tinham tudo a ver com hemiptera então eles pegaram os indivíduos da ordem hemóptera e colocaram dentro da ordem hemiptera e para organizar essa bagunça eles colocaram três subordens os heterópteras os alquenorrinca e os externorrinca pessoal não se preocupe com isso que a gente vai discutir isso com muito mais propriedade em aulas futuras a gente vai ter duas aulas só sobre hemiptera então olha só quem são os heterópteras os heterópteras são todos os percevejos com asas em M-hélitro então subordem heteróptera nós temos todos os percevejos posteriormente ordem externo-rinca nós temos esses indivíduos aqui conhecidos como afídeos ou pulgões a gente já sabe que eles têm pernas membranosas e apêndices abdominais como esses dois aqui que são utilizados para emissão de feromônio de alarme conhecidos por cornículos ou sifúnculos tá então nós temos heterópteros os externorrinca e os alquenorrinca então o que são os alquenorrinca todas as cigarras e as cigarrinhas pertencem a esta subordem tranquilinho pessoal do ponto de vista agrícola quais são a importância desses indivíduos nós temos tantos indivíduos considerados praga quanto indivíduos benéficos então assim pessoal nós vimos aqui percevejos muitos deles pragas agrícolas esses indivíduos aqui não são triquetas como os tripes mas eles são tetraquetas tem quatro estiletes adaptados para perfuração de tecido e sucção de seiva tranquilo temos pragas importantes tanto em heteróptera quanto em alquenorrinca quanto em esternorrinca só que também essa ordem emíptera apresenta indivíduos que são predadores mais pra frente quando a gente abordar especificamente a ordem a gente vai aprender a diferenciar quem são predadores e quem são chitófagos mas tenha em mente que eles têm essa ordem emíptera que vem de M de meio e epitera de asas são de extrema importância agrícola devido aos danos causados por sucção de seiva e também tem a transmissão de patógenos então dentro dessa ordem nós também temos danos primários e secundários ou diretos e indiretos mas essa ordem também apresenta muitos insetos que são considerados predadores tá pessoal e essa ordem aqui a gente já conversou muito sobre esse inseto a gente utiliza ele muito como modelo por exemplo para discutir as pernas primeiro par de pernas ambulatorial segundo par de pernas ambulatorial terceiro par de pernas saltatorial lembram disso pessoal e o primeiro par de asas conhecidas por tegminas mas percebam como elas são retinhas pessoal isso caracteriza esse grupo como ortóptera quem são os ortóptera orto vem de retas e epitera de asas a gente já sabe que esses indivíduos aqui apresentam o primeiro par de asas do tipo tegmina que ela é uma asa mais coreácea lembra um pergaminho e ela serve como proteção do segundo par de asas que é membranoso é mais frágil e efetivamente utilizado para o deslocamento do inseto pessoal os ortópteros são insetos extremamente relevantes para a agricultura nós temos aqui a paquinha e o grilo por exemplo a paquinha se alimenta do sistema radicular de várias plantas lembra do primeiro par de pernas dela são pernas do tipo fossorial adaptadas para a escavação abertura de galerias no solo segundo par de pernas ambulatorial e terceiro par de pernas saltatorial então são insetos relevantes para a agricultura inclusive recentemente nós tivemos uma situação pessoal de revoadas de gafanhotos aqui no sul do Brasil que causou um alvoroço todo mundo estava com medo que esses insetos adentrassem da Argentina aqui no sul do Brasil por que são pragas importantes qual é o tipo de aparelho bucal lerma é um aparelho bucal mastigador aquele aparelho bucal mais primitivo onde essas agregações de gafanhotos aqui podem dizimar lavouras inteiras então sempre tenham em mente orto de retas que terra de asas apresentando essas características e além disso nós temos o terceiro par de pernas saltatorial pertencem ao grupo a ordem ortoptera com pragas agrícolas relevantes gafanhotos paquinhas e grilos pessoal vamos lá olhando para esse indivíduo que tipo de inseto você trata a gente já sabe que olhando pela foto que ele tem a perica o mastigador pelos palcos pernas ambulatoriais olha as antenas aqui que interessantes pessoal os antenômeros do mesmo tamanho interligados característico de uma antena filiforme ah professor isso é uma barata sim é uma barata todas as baratas pertencem a uma ordem chamada platódea tá pessoal platódea vem de blata que significa achatado e ela não apresenta importância agrícola ela está mais associada à importância médica por quê? porque são vetores mecânicos de patógenos então eventualmente elas passam por por exemplo locais contaminados e posteriormente entram na nossa residência caminham sobre o alimento transportando de modo mecânico organismos patogênicos mas você não tem importância agrícola porque você está falando delas Alex por causa desse grupinho aqui o grupo dos cupins tá ok Alex o que que tem a ver cupim com barata então vamos lá pessoal os cupins até pouco tempo atrás eles pertenciam a uma ordem chamada isóptera iso vem de igual tá ptera asa então tanto o primeiro par de asas quanto o segundo par de asas eram muito são muito semelhantes então por isso o pessoal agrupava esses indivíduos dentro de uma ordem chamada isóptera só que com o avanço de ferramentas moleculares o pessoal descobriu que a ordem isóptera tinha tudo a ver com a ordem blatódia inclusive recomendo a leitura desse manuscrito desse artigo desculpa e o que acontece hoje todos os isópteras todos os gafanhotos estão agrupados dentro da ordem blatória em diferentes familiares tranquilo pessoal então cupins aos olhos da ciência são baratas tá e qual que é a importância agrícola desses indivíduos pessoal aqui existe uma discussão bem interessante a respeito da importância agrícola desses caras a gente vai ter uma aula sobre cupins e a gente vai abordar isso com mais propriedade também mas muitas pessoas defendem e muitas pessoas criticam cupins tá então assim as pessoas que defendem falam sobre degradação de matéria orgânica incorporação de matéria orgânica no solo a eração do solo e as pessoas que defendem seu controle apontam esses indivíduos como pragas de relevância como são indivíduos de solo se alimentam pode se alimentar do sistema radicular de algumas espécies vegetais podem atuar na transmissão mecânica de patóximos também como a podridão vermelha ou vermelhão da cana-de-açúcar e eventualmente acontecem acidentes causados por esses montículos feitos pelos cupins os cupinzeiros vocês sabem que eles são muito rígidos e eventualmente existem relatos existem uma literatura mostrando que eventualmente existem danos com equipamento agrícola implementos envolvendo cupinzeiros a questão dos 3 ou 4 anos atrás eu recebi uma foto de uma colhedora de cana um equipamento que custa em torno de 1 milhão e meio de reais destruído porque o pessoal não viu um cupinzeiro e acabaram comprometendo a estrutura da coletadeira em virtude do choque com esses cupinzeiros tá pessoal e esse inseto quem é? a gente já sabe que ele tem antenas filiformes olha só que bonitas o primeiro par de pernas dele é adaptado para captura de presas são pernas raptatórias o segundo par de pernas ambulatorial e o terceiro também esses indivíduos pertencem a ordem mantódia mantódia nem de mantis que quer dizer profeta por isso que o pessoal vulgarmente chamam esses indivíduos de louva a Deus que são insetos predadores tá olha que entenda que forma bonita pessoal do ponto de vista de importância agrícola não tem uma importância agrícola mas é um inseto relevante do ponto de vista das características que ele apresenta como o primeiro par de pernas raptatóia aqui por exemplo muitos desses indivíduos são caçados a vez de emboscada então desenvolveram um mimetismo com algumas plantas e ficam esperando as suas presas a gente vai conversar muito sobre mimetismo em aulas futuras tá então aguardem cenas dos próximos capítulos e esse mocinho aqui pessoal olha que lindo que ele é primeiro segundo e terceiro par de pernas ambulatorial apresentam cercos bem desenvolvidos aqui na porção final do abdômen e essas asas aqui pessoal são do tipo L troolema das asas em életro asas rígidas função de proteção do segundo par de asas e essas asas recebem até uma denominação um pouquinho diferente como essas asas aqui elas são restritas ao tórax elas não recobrem o abdômen elas são muitas vezes chamadas de brachielitros tá e vocês já sabem que essas asas tem função de proteção do segundo par de asas tá e o segundo par de asas desses indivíduos aqui ele apresenta uma estrutura bem peculiar tá o pessoal identifica como se fosse uma pele por isso esses indivíduos são denominados de termápteras dermia de pele pteria de asas mas olha que interessante olha o tamanho desse segundo par de asas lembranoso e como ele se agrupa como ele é protegido pelo primeiro par de asas extremamente pequeno em relação ao segundo tá porque isso aqui pessoal só é possível devido a estrutura de dobramento de asas desses indivíduos vocês sabiam que até a NASA estuda dobramento de asas de inseto sim pessoal a ideia do pessoal é tentar entender como funcionam essas estruturas de dobramento pois elas são extremamente eficientes e isso pode ajudar na dobragem de painéis solares para a sua posterior abertura no espaço aqui tem um videozinho mostrando dobramento de asas eu não estou conseguindo acessar o vídeo por aqui mas eu vou postar esse vídeo posteriormente lá no mudo para vocês terem acesso com relação aos cercos existe um dimorfismo sexual entre cercos de machos e cercos de fêmeas cercos de machos são mais adaptados são mais são maiores muitas vezes adaptados para disputa com outros machos e cercos de fêmeas eles são um pouco mais simples qual que é a importância agrícola desse grupo pessoal eles são predadores muito eficientes por exemplo na cultura do milho eles ocorrem em abundância e eles são predadores de ovos de diversas pragas com destaque para uma lagarta muito importante que é a podóptera frugiperda então os adultos acasalam as fêmeas fazem posturas colocam ovos nas plantas e esses indivíduos aqui tem uma predileção por esses ovos se alimentando por exemplo de ovos de várias espécies de pragas então a gente já viu o dermáptera que o primeiro par de asas era brachiel e o segundo par de asas o membranoso e agora aqui nós temos os coleópteros pessoal esses indivíduos pertencem à ordem coleóptera são todos os besouros tá coleo vem de caixa e ptero vem de asas pessoal esse primeiro par de asas coleópteros são extremamente rígidos e cobrem o abdômen inteiro tá e a função desse primeiro par de asas é a proteção do segundo par de asas membranoso são asas em élitro são as asas rígidas mais rígidas dentro do grupo dos insetos do ponto de vista agrícola pessoal eles são importantes tanto como pragas quanto como predadores eles apresentam uma morfologia muito variada então um exemplo do besouro é esse é esse aqui o antonomus grandes ele é conhecido por picudo do algodoeiro picudo por causa dessa estrutura que a gente vai ver mais pra frente que ela se chama rostro tá característico de uma família dentro dos besouros dentro dos coliópteos que é a família curculhônide a gente já tem propriedade pra falar que ele apresenta pernas do tipo ambulatorial e as antenas são compostas porque elas tem um genículo aqui e elas são clavadas então são geniculadas e clavadas portanto são genículo clavadas antenas compostas eu vou contar a história dos antonomus grandes quando a gente conversar lá em coliópteo mas é uma importante praga dentro da cultura do algodão só que a ordem coliópteo não apresenta apenas pragas ela apresenta também indivíduos muito relevantes para a agricultura como insetos predadores tanto insetos predadores biotrópodes que ocorrem no solo como esses indivíduos aqui esses predadores da família carábide quanto insetos que são predadores de pragas que ocorrem na parte aérea das plantas como as nossas joaninhas pertencentes da família coxinélide então nós temos aqui uma joaninha tanto a sua forma adulta predando um pulgão quanto a sua forma juvenil seu imaturo também predando um pulgão perceba que o pulgão está liberando o feromônio de alarme por essa estrutura abdominal esse apêndice abdominal denominado cornículo ou cifúnculo tá pessoal uma outra ordem extremamente importante ordem lepidóptira dentro dessa ordem galera nós temos todas as borboletas e as mariposas todos esses indivíduos pertencem à ordem lepidóptera por que lepidóptera pessoal perdão porque lepido vem de escamas epitera de asas se a gente fizer uma aproximação das asas desses lepidópteros a gente vai observar que elas são formadas por escamas que são invalinações celulares pessoal quem nunca pegou nada de uma borboleta ficou com um pozinho entre os dedos são escamas dessas borboletas tá elas apresentam asas de tipo membranosa tanto o primeiro par quanto o segundo par de asas recobertos por escamas tá por isso lepidóptira lepidóptera ok pessoal importância agrícola pessoal a importância desses indivíduos está no fato de que as formas imaturas as larvas tem aparelho bucal do tipo mastigador já os adultos não percebam eles apresentam o que nós chamamos de espirotromba tá adaptações as galhas da maxila segmento de néctar e seiva mas a gente vai mostrar que é muito além disso nós temos adultos de madipositas e borboletas que são por exemplo hematófagos a gente vai conversar dentro da ordem de epidóptera importância agrícola as formas imaturas as larvas pessoal quase todas as culturas que nós temos são atacados por imaturos de lepidópteros as larvas nós chamamos de desfolhadoras tranquilo extremamente relevantes do ponto de vista agrícola ok eu venho mostrando muito para vocês fotos de libélulas tá o que as libélulas tem interessante primeiro e segundo par de asas do tipo membranosa tá pernas ambulatoriais olhos compostos bem desenvolvidos tá esses indivíduos pertencem a uma ordem que nós chamamos de odonata porque odonata pessoal ododontus vem de dente tá as larvas e os adultos tem a parede bucal do tipo mastigador e uma característica interessante das larvas das formas imaturas pessoal nós não chamamos lembram quando eu conversei com vocês a respeito do metabolismo de metamorfose eu falei pra vocês assim galera aqueles indivíduos que apresentam desenvolvimento incompleto tá os M metábolos são denominados de ninfas as formas jovens são conhecidas por ninfas já no caso dos holometábolos aqueles indivíduos que apresentam um desenvolvimento completo que nós temos ovo, larvas, pulpa e adulto esses indivíduos as formas imaturas deles são conhecidas como larvas o pessoal também chama de lagartas já no caso dos imaturos de odonata eles recebem um nome diferente eles da grosso modo também apresentam M metabolia só que os imaturos eles são aquáticos eles utilizam essa estrutura pra tirar oxigênio da água e eles são denominados de naiades eles utilizam essas estruturas pra tirar oxigênio da água e são predadores tanto na fase juvenil quanto na fase adulta do ponto de vista agrícola não tem não são relevantes mas eu enfatizo pessoal que são bioindicadores muito importantes de qualidade de água você não encontra odonatas em por exemplo águas contaminadas e por isso algumas espécies que pertencem a alguns nichos alguns locais bem característicos são indivíduos que estão ameaçados de extinção devido a contaminação do seu ambiente tá olha que interessante isso aqui olha esse bichinho quem nunca viu esse cara aqui na praia do seu banheiro à noite olha que asa maravilhosa que ele tem toda reticulada e isso que dá nome a essa ordem o pessoal consegue visualizar aqui pessoal uma rede de neurônios tá todos interligadinhos por isso neuroptera neuro de nervoptera de asas tá são os neurópteros e os neurópteros apresentam alguns grupos importantes tá nós temos aqui crisopídeos nós temos aqui meropídeos isso são as famílias dentro de neuróptera e tanto os adultos quanto as formas imaturas são predadores pessoal olha isso aqui ó parede bucal mastigador mandíbulas adaptadas para a captura de presas tá inclusive existem hoje muitos trabalhos quando o pessoal avalia o potencial desses indivíduos como agentes de controle biológico em diversas culturas tá só que olha que interessante vamos voltar aqui ó primeiro, segundo, terceiro par de pernas das larvas são ambulatoriais quando a gente vê os adultos aqui também ó primeiro, segundo e terceiro par de pernas também são ambulatoriais só que existe uma família dentro dos neurópteros que não tem pernas ambulatoriais mas apresentam pernas o primeiro par de pernas do tipo raptatória alguns slides atrás nós vimos uma ordem que tinham pernas raptatórias que era a ordem mantódia lembra a ordem do louva deus e aqui eu estou mostrando para vocês um indivíduo que parece um louva deus mas pertence à ordem neuróptera primeiro par de pernas raptatorial uma das diferenças entre os louva deus e esse mantispe diz respeito às asas por exemplo aqui o primeiro e segundo par de asas são membranosos já lá nos mantódias o primeiro par de asas dos louva deus é semelhante ao primeiro par de asas dos ortópteros que são os nossos grilos gafanhotos paquinhas esperanças que é em forma de tégmina é um aspecto coreáceo meio perganinoso tá então pelo fato de que esse indivíduo aqui não tem primeiro par de asas coreáceo pergaminosa é uma das características que agrupa ele dentro dos neurópteros tá porque nós observamos também aqui aquela reticulado característico do grupo tranquilo pessoal o que esse mantíspide tem de similar com os mantódias é o primeiro par de pernas do tipo raptatória tá ok pessoal uma outra ordem absurdamente importante diz respeito aos imenopterás aqui nós temos vespas abelhas tricogramas uma diversidade muito grande de indivíduos e na minha opinião é a ordem mais importante dentro dos insectos por que digo que para mim é uma ordem mais importante porque a absurda maioria dos insetos benéficos que nós conhecemos estão inseridos dentro desta ordem tá pessoal lembram do que eu falei para vocês estrutura de acoplamento de asas dentro de alguns insetos nós temos aqui os ganchinhos conhecidos por âmulos imenopteras imenopteras pessoal vem de imen asas parecem uma membrana epitera de asas apresenta uma estrutura de acoplamento de asas unindo o primeiro e segundo par por alguns ganchinhos denominados de âmulos tranquilo pessoal todo mundo quando fala imenopteras lembra de abelhas esse é o indivíduo que lembra sempre a ordem quando você fala em imenopteras sempre alguém pergunta a ordem das abelhas né professor sim é a ordem das abelhas mas nós temos indivíduos muito relevantes dentro dessa ordem além das abelhas exemplo pessoal nós temos micro imenopteras indivíduos extremamente pequenos mas absurdamente relevantes do ponto de vista agrícola por quê porque eles desempenham a função de parasitoides pessoal em uma condição normal esse ovo aqui de um lepidóptero daqui iria eclodir uma lagarta ou larva lembra desenvolvimento polo metábulo esse indivíduo aqui ele ia passar pelas taxas de desenvolvimento ou seja primeiro instar segundo instar terceiro quarto quinto instar e ele estaria possivelmente se alimentando de uma cultura entretanto antes dessa larga aqui emergir o tricograma encontrou ela e o que que acontece ele vai colocar o seu ovipositor lembra do ovipositor quando eu falei de música das frutas lá atrás da ordem díptera ele vai colocar o seu ovipositor dentro desse ovo e vai colocar o ovo dele dentro do ovo do hospedeiro ele apresenta um ciclo biológico mais rápido portanto a larva dele vai eclodir antes aqui dentro e essa larva vai começar a se alimentar do conteúdo desse ovo de tal modo que quando o indivíduo atingir a fase adulta ele vai eclodir dessa estrutura aqui e vai ser um novo tricograma e não a praga então eles são parasitoides e parasitoides extremamente específicos porque eles se concentram basicamente em ovos de lepidópteros lembrando lepides camas e pteras de asas então eles são parasitoides de ovos de borboletas e ovos de mariposas suave pessoal mas olha só eles não parasitam apenas ovos aqui nós temos uma ninfa de terceiro instar de um psilídeo chamado de aforina citri então aqui nós temos uma ninfa se eu falo que é ninfa eu estou me referindo a um indivíduo que tem desenvolvimento M metábulo então olha só aqui nós temos aqui claramente o abdômen e aqui nós já estamos tendo a formação das asas segundo par de asas e primeiro par de asas nessa fase é denominado de broto alar porque ainda está desenvolvimento mas nós já sabemos mais ou menos o jeitão do adulto nós temos os abdômen o abdômen desenvolvimento das asas e aqui nós temos as antenas tá então ela não passa por uma das fases da metamorfose que é a fase de pupa por isso M metábulos e aqui nós temos o seu parasitoide também também é um imenóptilo tá chamado tamarixia radiata então o que que acontece a tamarixia ela coloca o ovinho dela no abdômen da ninfa de diaforina essa larvinha aqui quando eclodir do ovo ela vai começar a consumir a diaforina tá então ela fixa essa diaforina na folha e ela começa a se alimentar do interior dessa diaforina e quando o adulto está presto ela vai passar todo o seu ciclo de desenvolvimento aqui dentro e quando o adulto está próximo da eclosão ele vai sair da pulpa que está aqui dentro também e o adulto vai abrir esse orifício na região dorsal da da diaforina e vai sair e vai começar a procurar novas ninfas para a realização do parasitismo tá então temos parasitoides de ovos parasitoides imaturos temos polinizadores tá mas também temos predadores dentro da ordem imenóptero então percebam pessoal cerca de 80% das plantas precisam de polinizadores e as abelhas desempenham um importante papel nisso ordem imenóptera hoje os maiores os maiores grupos de parasitoides multiplicados em laboratório utilizados como agentes de controle biológico também pertencem a ordem imenóptera e além disso nós temos diversos predadores que devem ser preservados no contexto de um manejo de pragas tranquilo pessoal assim procuramos abordar os principais grupos de relevância econômica do ponto de vista agrícola existem muitas outras ordens tá a gente vai discutir ao longo das nossas aulas é muitos mais ordens do que nós vimos hoje nessa nossa conversa então eu recomendo a vocês nesse sentido o livro de entomologia agrícola tá lá ele trata de praticamente todas as ordens apontando as características de cada uma delas tá como atividades pessoal eu vou propor duas coisas pra vocês nós temos o relatório esse relatório é sagrado tá mas quem tiver interesse eu lanço o desafio de fazer um vídeo com até cinco minutos de duração abordando uma ordem de insecto então como é que vai funcionar quem tiver interesse pode por exemplo pegar um inseto e tentar encontrar a ordem desse inseto descobrir de qual ordem ele pertence e baseado na leitura do livro do professor Galo lá de entomologia agrícola você descrever essa ordem apontando tipos de asa tipo de perna aparelho bucal tipo de antena presença de olhos compostos ou celos então fica o desafio quem tiver interesse faz o vídeo posta no youtube manda o link pra gente e a gente disponibiliza lá no mudo pra todo mundo ter acesso tranquilo pessoal galera lembrando qualquer dúvida estamos aqui à disposição dos senhores temos monitoria segunda-feira agora às 10h10 terça-feira às 10h10 às 13h30 e quinta-feira às 13h30 tá pessoal uma boa semana a todos qualquer dúvida a gente tá disponível na monitoria ou podem mandar e-mail também ok obrigado pessoal e uma excelente semana tchau 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 tchau